Acusados de matar diretor da OAB são condenados. Polícia Federal faz leilão de itens de luxo da doleira Nelma Kodama. Justiça Militar afasta a comandante do Centro de Assistência dos Bombeiros do Distrito Federal. Confira agora. Justiça Militar do Distrito Federal aceitou o pedido da 3ª Promotoria de Justiça Militar para afastar das atividades o Tenente-Coronel Erlânio Leite Gonçalves. De acordo com os relatos, há suspeitas que o comandante possa ter cometido os crimes de perseguição, violação de segredo profissional, exercício ilegal da medicina e alteração de dados ou informações na tentativa de induzir juízes ou peritos ao erro previstos no Código Penal. A Justiça do Rio de Janeiro condenou os quatro acusados de matar o diretor da Ordem dos Advogados do Brasil, Wagner da Silva, a mulher dele, Soraya Gonçalves Rezende, e a filha do casal de 10 anos. As penas variam de 49 a 54 anos de prisão. A acusada de ser a mandante do crime, Simone Gonçalves Rezende, irmã de Soraya, foi condenada a 54 anos de prisão em regime fechado. A motivação para a execução da família teria sido uma disputa familiar por uma herança avaliada em 7 milhões de reais. A Polícia Federal abriu um leilão eletrônico de bolsas, lenços e chales de grifes de luxo apreendidos com a doleira Nelma Kodama numa operação em 2022. Os interessados devem entrar no site do Leiloeira Oficial. O lote tem mais de 30 itens de marcas de luxo. Os lances mínimos variam de R$ 1.500 a R$ 30 mil. O preço de mercado dos produtos está estimado em mais de R$ 440 mil. Os lances podem ser feitos até 13 de setembro. Nelma Kodama é ex-mulher do doleiro Alberto Youssef, conhecida por condenação da Operação Lava Jato e investigações ligadas à receptação de joias roubadas. Os valores arrecadados serão destinados ao fundo para aparelhamento e operacionalização das atividades fim da Polícia Federal. O que é isso?